A mais poderosa do tipo Logia, Yami Yaminomi que transformou Barba Negra no Homem Escuridão Ele concedeu o poder supremo da classe mais poderosa de Akuma no Mi dos Mares de One Piece Ele pode atrair tudo, armas, espadas, poderes de Akuma no Mi e até a própria luz Porém seus poderes geram algumas dúvidas, porque ele não tem tangibilidade Como ele anula os poderes de Akuma no Mi dos seus inimigos? A luz é seu inimigo natural? O cobertor usado em Marineford amplifica os seus poderes? Quer as respostas para tudo? Então se liga, eu vou falar disso agora! Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje eu estou trazendo um vídeo da Yami Yaminomi e todos os seus mistérios Já não bastasse o Barba Negra, ele ainda tem uma fruta muito curiosa Por que não tem tangibilidade? A luz é realmente inimigo natural dele? Quando ele usa aquele plano, ele pode alcançar a escuridão absoluta E então usar os plenos poderes da sua Akuma no Mi? Será que é assim que funciona mesmo? Assiste até o fim, tem muita resposta legal para as suas dúvidas E claro, muitas outras para te confundir Se você é novo no canal, entra para a pior geração Se inscreve aí no canal Se você é inscrito, é um galáctico Dispara o like E agora com vocês, todos os segredos da Yami Yaminomi A primeira e principal força, conforme demonstrado por Barba Negra do seu fruto É que permite o usuário controlar a escuridão e a sua propriedade única de gravidade Semelhante a um buraco negro O usuário pode absorver coisas dentro de um vórtice infinito Que tem um espaço, onde as coisas são armazenadas Barba Negra foi capaz de esfugar uma cidade inteira para dentro desse vórtice E eventualmente expulsar ela reduzida a fragmentos A vantagem mais única e assustadora da sua Akuma no Mi É que Barba Negra também tem a capacidade de anular os poderes de outras frutas do diabo Simplesmente tocando o usuário e drenando as suas habilidades Todos os tipos de Akuma no Mi Seja Paramécia, Zuan ou Logia São afetados por isso Embora as Logias sejam as mais afetadas Pois não podem mais se tornar intangíveis ao se transformarem seus respectivos elementos Além disso, ao contrário do Mar, do Kairoseki Que só é capaz de impedir que os usuários de Akuma no Mi controlem seus poderes E o Haki de Armamento Que é utilizado para os usuários contornarem todos os aspectos defensivos dessas frutas Como a intangibilidade das Logias Essa anulação dos poderes de Akuma no Mi do Barba Negra Parece realmente absoluta Como se os usuários de Akuma no Mi Nunca tivessem ganhado seus poderes Isso essencialmente torna ele o inimigo natural Para todos os outros usuários de Akuma no Mi dos Mares de One Piece Ok, mas algumas dúvidas surgem agora Por que o Barba Negra não tem intangibilidade? A luz do dia é uma franqueza constante para Marshall de Teach Assim como a água é para Crocodile O pano usado em Barba Branca foi para se tornar uma escuridão total E usar seus plenos poderes Como os poderes são anulados? Notem que todas as outras Logias são divididas basicamente em dois tipos de elementos A matéria, como o gelo e a areia E a energia, como a luz e a eletricidade A Yami Yami no Mi é a única fruta mostrada até agora Que não se enquadra em nenhuma dessas categorias Porque a escuridão é abstrata E aqui entra a sacada de Eiichiro Oda Para tornar esses poderes muito mais do que apenas escuridão As Akuma no Mi em One Piece não são nomeadas literalmente pelo que geram Mas sim nomeadas pelas qualidades que possuem Alguns exemplos, a Mera Mera no Mi é o som que o fogo faz queimando E não literalmente fogo em japonês A fruta do gelo na verdade se chama fruta do frio A habilidade de Enel ao invés de ser chamada de fruta do trovão relâmpago É chamada Goro Goro no Mi Que se traduz basicamente como também o som que o relâmpago faz Há um padrão aqui na série As Akuma no Mi são nomeadas de acordo com as propriedades distintas Em oposição ao que literalmente são em sua maior parte O mesmo pode ser aplicável a Yami Yami no Mi Certamente você sente a gravidade com mais intensidade quando apaga as luzes? Não! Por que significa escuridão então? A razão é porque buracos negros são representados pela escuridão total Eles não tem uma forma distinta nem fazem nenhum som A escuridão é uma propriedade abstrata presente nos buracos negros A habilidade do Barba Negra não tem nada a ver com a escuridão em si Mas aponta para o fato de que a habilidade do Barba Negra é um buraco negro E tudo sobre a sua habilidade irá indicar isso Ele suga tudo, produz gravidade infinita e suga até mesmo a luz Consistentemente como um buraco negro Uma curiosidade aqui é que a Gomu Gomu é uma das poucas habilidades literalmente nomeadas Com o que ela realmente é Enquanto a maioria das outras frutas são nomeadas geralmente pelo som que fazem Mas bem, chegamos então no real poder do Barba Negra E isso responde a questão de por que Marshall D.T. não pode moldar seu corpo como katakuri Ou mesmo se separar no elemento do seu fruto Criando o que chamamos de intangibilidade E ele nos conta isso no capítulo 441 em sua luta contra esse Sua escuridão é literalmente gravidade infinita e atrai tudo Balas, espadas, poderes Mas a dor acima de tudo por isso é duplicada Porque ele é a escuridão Ele é o centro de um buraco negro Ele é a parte mais densa dele Ele não pode se dispersar como as loguias normais Porque a gravidade o mantém unido E Barba Negra descreve isso como a falha da sua fruta Esse é o motivo dele não ter intangibilidade Gravidade infinita fazendo com que Barba Negra seja o centro dela Buracos negros não se dispersam A escuridão é um vórtex infinito Vale a frase de Barba Negra aqui A escuridão é gravidade Engole tudo ao seu redor Até a própria luz não pode escapar Então se ele suga tudo A essência do poder de uma kumanomi Também pode ser sugada E por isso ele anula os poderes Vale lembrar que as frutas alteram o DNA do seu usuário Mas no fim não sabemos o que gera os poderes É um demônio literal Ou algo relacionado aos nomes de origem Pois Paramécia e Zoan pelo menos São nomes tirados de um protozoário Que curiosamente vive na água Protozoan Paramécio Mas bem a própria luz é sugada pela sua gravidade E temos a teoria de que Barba Negra Poderia sim talvez se transformar em uma escuridão intangível Mas para isso requer a ausência total de luz Usar a capa como uma espécie de cobertor em Marineford Para se tornar a escuridão total Permitiu que ele pudesse ficar intangível E assim pegasse a fruta de Barba Branca O sol seria a sua fraqueza Similar a água para Crocodile E aqui temos algumas linhas possíveis Ou Barba Negra mentiu sobre os seus poderes E não revelou tudo Ou ele realmente não sabe muito sobre a sua fraqueza E por que eu digo isso? Porque já sabemos que a sua fruta imita um buraco negro Literalmente em tudo E apenas não possui esse nome A chamada de escuridão Buracos negros não tem fraqueza contra a luz Pelo contrário Engole ela E o próprio Barba Negra diz isso na luta contra o ex E em momento nenhum Isto pareceu soar como uma fraqueza Porque ele não tem tangibilidade Gravidade infinita Claro que tudo pode mudar Como a simples canetada do autor Mas até presente momento Não temos uma explicação dentro da série E nela não consta a luz Como sendo realmente uma fraqueza Mas claro que é óbvio Que a luz é o inimigo natural Da escuridão E esse é o nome do seu fruto Olhemos outros usuários de Logia Que não imitem apenas o seu próprio elemento Mas se tornam esse elemento Gastino com seu poder de gás Kizaru que pode se tornar luz Porque a Barba Negra não pode simplesmente se tornar escuridão Que é tecnicamente a ausência de luz Se o Barba Negra pode se tornar escuridão E teoricamente pode fazer em um grau infinito Como ele mesmo diz Ele não seria capaz de gerar uma ausência de luz suficiente Para sobrepujar a luz natural Ele não seria capaz de se manifestar Na escuridão intangível do mundo Creio que o Oda deixou essa resposta bem interpretativa Para ser usada futuramente E aqui talvez entraria o cobertor com Barba Branca Porque no capítulo 4, 4, 1 ainda Tite após levar dano de Ace E o mesmo contestar Porque ele não desviou Mesmo tendo uma fruta do tipo Logia Barba Negra reforça dizendo Que ele absorve tudo Inclusive os raios de luz O que talvez pode dar a entender Que Barba Negra durante o dia Seria o equivalente a Corcodile Uma tempestade chuvosa Mas ele pode manifestar os seus poderes Mas isto cria uma fraqueza na sua intangibilidade Uma possibilidade E mais pé no chão Que tem uma explicação até plausível O cobertor negro utilizado em Barba Branca Pode ter sido apenas E Tiro Oda não querendo mostrar O segredo do corpo estranho Do Barba Negra E como ele conseguiu o poder de duas frutas Em nada O pano negro aumentaria suas habilidades E o que reforça bastante isso É que o Barba Negra da vida real Era um personagem bem teatral Nos seus ataques Tite de One Piece Diz que vai apresentar um show O Barba Negra real Fazia coisas parecidas em suas batalhas Ele ficou muito famoso Por conta das suas atuações Que inspiravam medo Ele colocava A exemplo Pavios amarrados Na sua barba E tacava fogo Fazendo parecer Uma besta Saída diretamente do inferno Que colocava Extremo medo Em seus inimigos Que batiam em retirada E isto foi aumentando Em muito A sua fama Porém Se isso vier realmente A se comprovar Do pano realmente Amplificar os seus poderes Simplesmente Porque não deixa a luz passar As chances de termos Um evento de escuridão total Na série é bastante real Um eclipse Talvez criando A total ausência De luz e Barba Negra Sendo o supremo Nesse período Faz sentido Afinal O amanhecer Vem depois De uma longa noite escura Eu pessoalmente Tenho minhas dúvidas Quanto a essa linha De que a luz Do dia Constante É uma fraqueza Para o Barba Negra E eu vou colocar aqui Meus pensamentos Para vocês pensarem E tirarem um pouco Das suas conclusões Primeiro que se a luz Do dia Causa um efeito No poder Do Barba Negra A noite Deveria causar Algo parecido Em Kizaru Em graus Bem menores Obviamente Pois o almirante Não tem a gravidade Infinita Traindo a escuridão E a luz Elimina a escuridão Mas pela temática Da série Isto deveria ser levado Em consideração Porque escuridão E luz São dois opostos Cada um com suas Licenças poéticas Mas seguindo O que está impedindo Barba Negra De gerar A escuridão Absoluta Mesmo em face Da luz Se as outras Loguias Podem gerar Os seus elementos Porque o Barba Negra Não pode superar Isso simplesmente Criando escuridão Infinita Por causa do sol Como ele derrotou O fogo é uma fonte De luz Eles também lutaram Durante o dia Do lado de fora A luz do sol Mais ainda Como Luffy o atingiu Em Peudal Onde a fonte de luz Era basicamente Uma tocha E o sol Não se fazia presente Nos andares inferiores Da prisão subterrânea Isto realmente Nos faz pensar Que talvez a luz Não seja Sua fraqueza Mas que sim A escuridão total Tornaria suas habilidades Mais fortes Afinal é só ver O despertar Das paramécias E como alteração De ambiente Possibilita eles Alcançarem Novas possibilidades De usos Dos poderes Então é isso meus amigos A resposta sobre Por que não temos Intangibilidade Foi dada Por Barba Negra Gravidade total Ele sendo o centro Ele não pode se dispersar E criar a sua intangibilidade O que eu acho Bastante curioso Oda pode vir a mudar Tudo isso E realmente colocar Que a luz É um inimigo natural E está impedindo ele De alcançar novos patamares Não acho que seja Por isso que ele não tem Intangibilidade Mas Pode ser A causa De ele não conseguir Usar seus plenos poderes Vai ter um eclipse Acontecendo aí E aí Conseguiu entender um pouco Sobre os poderes Da Yami Yami no Mi Ou ficou confuso Se ficou confuso Então consegui Alcançar o objetivo Porque É muito complicado Oda deixa as coisas Muito ambíguas Quanto A Barba Negra Quem nunca ficou Quebrando a cabeça Nas suas frases Em Jaia Ou mesmo Na luta Contra o Ace Barba Negra É um personagem Incrivelmente Misterioso E seus poderes Fazem jus A ele É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Então deixa um like Compartilha com seus amigos Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau